Salve de calça, é tão bom aqui Boa noite, exercício E bora? Tá pronto? Então vambora Essa aqui, sei lá, hein Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu cola Na foto de bebida, frases de mentira Eu não me abraço, mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem decide não vê pegada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, fia na bebida A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede que te bata Ai, a mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, fia na bebida A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede que te bata Só quem tá pra mim faz barulho Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama para as suas amigas Eu acho lindo o jeito que tu pinta A foto de bebida A quem manda o meu nome na praça Mas no meio da madrugada De me amassar Fala, fala mal, mas não me larga Vai, quem vem filho e não vem cercada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a noite, me lave e me beija A mesma boca que me amou e mora Quando apaga a noite, me lave e me beija Pede toda a noite, me lave e me beija A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a noite, me lave e me beija A mesma boca que me amou e mora Quando apaga a noite, me pede que te bota Que te bota, que te bota, que te bota Vai, quem vem filho e não vem Vai, quem vem reception Vai, quem vem